O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus. No vosso caminho proclamai o reino dos céus e está próximo. Curai doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão. Pois o trabalhador tem direito do seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrades, procurai saber quem ali é digno de permanecer com ele. Ao entrades na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossas palavras, saia daquela cidade e sacuda os pés à poeira das sandálias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O capítulo 10 de Mateus começa com a nomeação dos doze. Depois, o envio. O envio que, em poucas palavras, diz Proclame aos quatro ventos a chegada do reino. Uma proclamação, uma missão que deveria ser feita por palavras e ações. O sinal de que o reino os acompanharia, o sinal da novidade, estaria naqueles gestos que começam o Evangelho. Senhor Jesus, abençoai e santificai aqueles que mais precisam. Abençoai e santificai os que sofrem. Os que estão desempregados, principalmente hoje. Os desempregados. As fotos de família e todos os objetos. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça Seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.